Olá pessoal, bom dia, já passou da meia-noite, pessoal vou fazer um vídeo aqui com a notícia no caso triste, não gosto de notícia triste não, mas como esse caso aqui ele me deixou indignado então por isso que eu tenho que fazer esse vídeo aqui realmente para mostrar minha indignação e mostrar para vocês para a gente poder também tirar uma lição dessa situação e cobrar das autoridades e providências eu vou ler a notícia aqui para vocês, é o seguinte, ocorreu uma tragédia na cidade de Balsas Balsas para quem não sabe, é uma cidade que pertence ao estado do Maranhão, tá bom? como que foi isso? Foi uma perseguição policial a um carro, que no caso tinham jovens, duas jovens e teve uma vítima baleada e um óbito, no caso, eu vou ler aqui a notícia e aí depois a gente comenta, tá, essa situação lamentável aí, pessoal aqui o carro que as meninas estavam, tá, esse palho aqui da foto, esse palho preto deixa eu ver esse aqui, esse palho preto aqui, ó, todo alvejado, tá vendo? os pneus, ó lá, estão alvejados olha lá, a lataria do carro, a lanterna o vidro traseiro, olha lá, tá tudo alvejado de tiros tá, até aqui escrito embaixo, aqui, olha lá veículo em que as jovens estavam, parou com os pneus furados tá, vamos ler a notícia uma tragédia ocorreu no início da madrugada desta quinta-feira dia 15, né, de dezembro em Balsas, com duas irmãs baleadas Karina Brito veio a óbito, tá e a Camila Brito Ferreira, né, está internada no hospital Balsas é... Balsas Urgente, é o nome do hospital provavelmente, né ela levou um tiro no braço, mas está sob cuidados médicos segundo informações de populares as duas irmãs estavam voltando do velório do pai de uma amiga delas deram carona pra algumas pessoas e já iam pra casa quando policiais disfarçados atenção quando policiais disfarçados em um veículo não adesivado deram ordem de parada nas proximidades da lagoa do Jardel as jovens provavelmente com medo não atenderam a ordem de parar e foram perseguidas pelos policiais foram perseguidas pelos policiais que atiraram nos pneus do veículo palio preto pelo que a gente está vendo aqui não foi só nos pneus não igual está escrito na reportagem olha a foto você vê tiro na lanterna você vê tiro aqui na lataria do carro você vê tiro no vidro traseiro, tá que se fosse só nos pneus não teria matado a moça então pessoal vejam que absurdo isso aí você por exemplo saindo, andando com o seu carro seja de madrugada, noite, dia, o que for aí você recebe uma ordem de parada de um veículo que não está nada adesivado com polícia como é que você vai saber que é polícia? o que que vem na tua cabeça? se vem na tua cabeça que você está sendo assaltado aí a pessoa desespera mesmo tá me entendendo? como aconteceu com as meninas aí desespera mesmo você tenta fugir tá certo que a gente não pode fugir de assalto vai a dica aí pra vocês nunca fujam de um assalto sempre entregue o carro entregue o dinheiro entregue tudo mas nunca fujam mas a gente tem que ter a sensibilidade aqui de entender que esses policiais aí eles são pessoas aí que sabem que isso pode acontecer quer dizer, eles sabem que pode estar acontecendo de estar abordando um veículo no caso que não tem nada a ver com o crime entendeu? aí o que que acontece? aí esses policiais como que eles atiram no carro gente se não teve revidação nenhuma de quem está dentro do carro a polícia só pode gente no meu entender tá? posso estar no caso enganado quanto as leis mas dentro da minha da minha concepção acho que um policial só pode atirar num carro se esse carro no caso algum dos ocupantes atirar na polícia entendeu? e pior ainda né? pior deles não estarem caracterizados com um carro policial eles estavam com um carro que não estava adesivado um carro que não como é que as meninas iam saber as meninas poxa como é que vai a pessoa não pensa nisso na hora a pessoa pensa que é bandido que está correndo atrás delas e tentando roubar matar estuprar poxa vida né gente olha esses policiais aí infelizmente gente tem muitos policiais eu gosto muito da polícia seja polícia civil militar federal o que for mas o que temos de policiais aí gente que são despreparados gente olha é lamentável então família aí das meninas que estejam vendo o vídeo amigos pessoal em geral amigos dessa menina aí que infelizmente veio a falecer gente depois que passar essa dor de luto não deixem por isso mesmo não vão até as últimas consequências façam com que esses policiais paguem processem o estado não deixem desse jeito não porque o que acontece se vocês não fazem nada vai acontecer demais gente inocente morrer estamos entendendo então a gente desculpa a indignação mas olha eu estou indignado mesmo com a situação dessa vamos seguir aqui a notícia informações não oficiais dizem que os policiais estavam investigando a presença de criminosos que teriam participado do assalto ao banco do Brasil em Fortaleza Fortaleza dos Nogueiras e confundiram o carro delas vamos seguir aqui com o de bandidos a perseguição durou até a praça do banco do Brasil quando o veículo palio parou a jovem ferida saiu correndo desesperada no caso provavelmente a irmã que está viva a Karina Brito trabalhava em uma escola de idiomas e sua irmã Camila trabalha em uma faculdade em Balsas o jornalismo do diário de Balsas que é o site no qual estou lendo essa notícia lamentável aqui está buscando mais informações oficiais com a polícia e a qualquer momento mais informações aí por enquanto a gente não teve mais informações então é o seguinte aqui eu tenho uma foto das duas irmãs a irmã que faleceu é a moça da direita a moça loira da direita que infelizmente faleceu e a da esquerda é a irmã dela que foi ferida descendo aqui o nome dela da menina que faleceu é a Karina Brito vou até mostrar mais uma foto dela a foto de perfil dela no facebook Karina Brito o nome dela que faleceu e aí a gente dá os prismos para a família os amigos todo mundo lamentável viu pessoal lamentável lamentável mesmo então pessoal o que a gente pode tirar de lição para tentar proteger nossa vida nessa selva que a gente está vivendo né gente quais as dicas então vamos eu fico eu fico vocês desculpem às vezes até gaguejou um pouco porque eu fico realmente muito indignado com esse tipo de coisa viu gente vocês me desculpem às vezes até engasgar um pouco ao falar mas o que a gente pode tirar de lição para isso gente se alguém mandar a gente parar se a gente está de carro você vê que tem alguém mandando parar para o carro entendeu gente porque o carro o que acontece o carro da gente não é blindado a gente não tem carro blindado o carro da gente da maioria da população é carro normal que não tem blindagem então qualquer tipo de abordagem não fuja não pessoal para o carro entrega o carro leva o carro acho que se a gente fizer isso a chance da gente ter o carro da gente roubado estou até gaguejo aqui gente desculpa aí que eu fico nervoso demais com a situação então melhor parar entregar o carro se for ladrão tudo bem se for polícia aí a polícia vê que você não é bandido te libera então gente a melhor situação mesmo é você pegar parar o carro se você teve uma abordagem desse tipo para o carro entrega o carro se for ladrão leva o carro se for polícia faz a abordagem vê que não tem nada e esses policiais aí já te liberam entendeu gente porque olha só custou a vida da moça aqui que é muito triste com a vida da Karina e é uma coisa realmente que choca todo todo o Brasil aí uma situação dessas tá e é isso então pessoal então esse vídeo aí foi um vídeo realmente de indignação para dar notícia para vocês mostrar que isso acontece tá e muitas vezes a mídia aí não mostra tá e fazer o seguinte pessoal compartilha esse vídeo aí nas redes sociais aí realmente para não ficar um negócio escondido entendeu para escancarar realmente que aconteceu isso essa falha incrível da polícia a falha realmente imperdoável que custou a vida de uma de uma moça tá e vamos sei lá vamos compartilhar esse vídeo aí para realmente o Brasil saber realmente que tem policiais aí que estão muito despreparados mesmo e cobrar também pessoal não sei como isso no caso tem que ser mais da parte da família depois mas cobrar realmente aí a punição severa para esses policiais aí que assassinaram aí essa essa menina tá queira ou não queira matou a menina vem falar que a gente estava correndo atrás de um bandido não podia quem estava no carro atirou no carro da polícia acho que não né gente nada justifica essa atrocidade aí gente então as meninas não estavam vindo de balada as meninas estavam saindo de um velório de uma amiga delas poxa vida né gente eu duvido que ela tivesse alguém no carro que atirou no carro desses policiais aí com certeza não duvido que tenha acontecido isso então a família aí gente não deixar quieto cobrar realmente punição expulsão desses policiais punição cadeia pra eles indenização do estado tá indenização referente a morte da menina aí e do também da dos danos aí que a do tiro que a irmã dela sofreu entendeu vamos cobrar então gente o depois obviamente depois que passar o luto aí é família cobrar realmente providências aí bom pessoal então não deixa de compartilhar realmente o máximo de pessoas que você puder pra realmente mostrar pra população aí o absurdo que acontece com policiais aí despreparados aí que tiraram a vida dessa moça aqui bom pessoal então vou encerrando o vídeo aí esse vídeo aí foi um vídeo alegre foi um vídeo triste foi um vídeo de indignação mas fazer o que faz parte da vida aí né mas não é porque faz parte da vida que vai deixar por isso mesmo não hein eu vou nossa desculpa eu ficar repetindo a mesma coisa gente mas é porque eu fico indignado tá bom só tô encerrando então boa madrugada pra vocês aí até mais tchau 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 tchau